A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Oh, oh, oh Não seremos os mesmos jamais Oh, oh, oh Se a gente fala menos e age mais A vida é um rio Estamos no mesmo lado Estamos no mesmo lado Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Ainda não sabemos Se a gente fala menos e age mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jamais Oh, oh, oh Se a gente fala menos e age mais Oh, oh, oh Estamos no mesmo barco Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Despaço Despaço Despaço